Eu tenho convicção de que há interesses em fazer esse tipo de ligação com a comunidade antiga. Diria que até que é um racismo estrutural que nós não podemos aceitar. E hoje no Brasil nós estamos vendo todos esses dias que o racismo começa a ser punido e deverá ser punido. E eu quero ver que no futuro bem próximo o racismo estrutural seja punido também. Na Alemanha foi a primeira vez que encontrei uma pessoa que tinha ido para o Irã. E falamos muito bem do Irã e dos iranianos. Eu achei que era fantástico. Eu queria ir para lá. Então, quando você diz assim, o maior choque, para mim, que tinha uma visão, posso dizer que uma visão estereotipada da Turquia e principalmente do Irã, o choque foi positivo, porque eu percebi tantas semelhanças comigo e com a minha cultura, que parecia que eu estava visitando uma tia antiga, assim, tipo, uma família que é muito distante, mas que tem alguma coisa de mim. Bom, eu tenho 55 anos, tá? Então eu acompanhei a guerra Irã-Iraque e eu acompanhei o problema da Embaixada americana, né? Em Teherã. Então a invasão da Embaixada americana, né? E foi nessa época que começava-se de falar de chiíta. E chiíta era um radical. Chiíta radical. Aí depois você começou a usar o termo chiíta para radical. E era um radical islâmico, porque o Irã certamente era radical, porque o bom era o outro. E essa retórica é das agências americanas, ocidentais. Isso é muito interessante, porque você vê, se você pegar o filme Rambo, aquele filme americano, aquele cara, né? O Rambo 3, teoricamente, na sintese, o Rambo estava lutando ao lado dos fundamentalistas do Afeganistão. E por quê? Porque ele estava lutando contra a União Soviética naquela época. E depois os fundamentalistas param de ser os bonzinhos para ser os maus. Então eles foram trocando essas retóricas conforme o bel prazer, conforme o interesse deles. Então não se falava o que é chiíta. Era só porque era o contrário. E o presidente americano é bem claro, né? Acho que é o Bush que falou isso aí. É o eixo do mal. O mundo é dividido em bom e mal. O eixo do mal é Venezuela, Irã e Coreia do Norte. Então isso é uma ideia muito simplista das coisas, né? Então eu acho que desde essa época o brasileiro entende chiíta como um cara radical. E assim, eu acho que o meu desconhecimento sobre a cultura islâmica e sobre a religião islâmica que me levou a aceitar tudo que a mídia me apresentou até aquele momento. E quando eu cheguei na Turquia e depois no Irã, tudo isso foi desconstruído. Eu me senti assim muito mais próxima das pessoas desses países do que eventualmente até dos bolivianos que estão aqui do nosso lado. O povo chiíta é um povo maravilhoso. Eu me orgulho muito de conviver, de estar entre os chiítas quase todos os dias de minha vida. e bandeiras maravilhosas. Eu frequento a Mesquita do Brás e frequentarei tantas outras quanto existirem. O trabalho social desenvolvido pela Mesquita do Brás, em todas as catástrofes que nós temos, a recepção que se dá aos povos que são obrigados, refugiados de vários países, sempre se procura ficar próximo de uma mesquita, porque lá ele não vai passar fome, ele vai ter um local para tomar banho, ele vai ter roupas, vai ter alimentação. Tchau.